O que é gordura? Gordura, na verdade, é um nome genérico que a gente dá para lipídio. Lipídio é o nome científico que a gente fala sobre gordura. Só que quando a gente fala sobre gordura, que existem as gorduras, os óleos que você consome, e existe a sua gordura corporal. Quando eu me refiro à sua gordura corporal, eu estou me referindo, na verdade, aos adipócitos. Os adipócitos são as celulazinhas de gordura. E ali, de acordo com a sua alimentação, com o que você come, que você vai estocando energia em forma de gordura. Aqueles adipócitos, que são as celulazinhas de gordura, eles nada mais são do que o seu estoque de gordura. Nesse momento, você deve estar pensando, nossa, doutor Renan, mas eu estou com muito estoque de gordura. Exatamente. Mas sabia que nem só de erro na alimentação que você consegue formar essas adipócitos, essas células de gordura? E hoje você também vai entender isso. Então, a gordura que eu estou falando para vocês é essa gordura que está aí na sua pochete, na sua barriga. Essa gordurinha que te incomoda. Porque essa gordura que está aí te incomodando, então, são células de gordura, os adipócitos. E como que é formado esses adipócitos? Então, a gente precisa de alguns componentes. Para você formar a gordura, você precisa de componentes alcoólicos. Eu estou falando de uma forma simplificada, porque eu não quero aqui ficar dando aula de bioquímica para vocês. Eu quero que seja tudo da forma mais clara possível para você. Se você pegar, então, para formar uma gordura, eu preciso de alguns componentes alcoólicos e eu preciso de ácidos graxos. Os ácidos graxos são algumas substâncias que a gente encontra dentro de gorduras que a gente consome, dentro de óleos que a gente consome. Seja gordura animal, gordura de peixe, azeite, abacate. Toda fonte de gordura que você consome vão conter esses ácidos graxos. E aí você pega essas fontes alcoólicas. Não é beber álcool não, viu gente? Eu já vou explicar para você, você vai entender. Você pega essas fontes alcoólicas, esses ácidos graxos, e aí eles se juntam e formam a gordura. E eu te pergunto, doutor Renan, mas como assim? Doutor Renan, mas como assim fontes alcoólicas? Aí você fala para mim, doutor Renan, mas como assim fontes alcoólicas? Como que a gente faz cachaça? Fermentação do açúcar da cana, que vira o álcool. O que que vai virar álcool no seu organismo? Carboidrato. Portanto, o carboidrato que você consome, ele passa por fermentação, processos químicos, e ele vira moléculas de álcool. Mas não é o álcool cachaça, tá gente? É outro tipo de álcool, os ésteres. E aí você começa a entender um pouquinho. Pera aí, doutor Renan, então agora eu entendo. Que para eu formar minha gordura corporal, eu vou ter que consumir esses ácidos graxos e excesso de carboidrato. Você consome excesso de carboidrato, esses ácidos graxos, e consome muito mais caloria do que o seu corpo gasta, o que que vai acontecer? Você estoca esse excesso de energia como fonte de energia. E essa gordura que você tem, eu tenho que explicar para você. Então, o que que você... Vamos entender. A gente tem alguns locais do nosso corpo que são estoques de glicose. Você vai e come um pão. Esse pão, ele vai repor os estoques de glicose que a gente tem no músculo. E vai repor os estoques de glicose que nós temos no fígado. A partir do momento que você repor os estoques de glicose no músculo e no fígado, o excesso de carboidrato que você consome, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ser estocado em forma de gordura. Olha que coisa. Por isso, muito cuidado com o excesso calórico que você consome e com o excesso de carboidratos. Por isso a sua alimentação, ela tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser desenhada para o seu objetivo. O excesso calórico que você consome e com o excesso de glicose no mínimo. Obrigado.